Salve, rapaziada! Sou Vika da Taverna de Sovika, macha dando like, pois a macha dando like é muito importante para o crescimento do canal. Ative as notificações, tá? Você fazendo de tudo isso, você ajuda o crescimento da Taverna, tá? E também tem o Seja Membro, 1,99. A partir de 1,99 você ajuda o canal. Tem a lojinha também, mano. A lojinha você também, a partir de R$ 59,00 e uns quebradinhos, você ajuda o crescimento do canal. E também pode mandar o seu pix para l.menezes8.gmail.com, tá? Ajuda no crescimento do canal, melhorias, melhores materiais para a gente poder fazer. E depois da nossa abertura, né? A gente vai falar sobre X-Men. É, terceiro episódio. Eu trouxe um camarada especial para falar sobre isso. Solta a vinheta! É isso aí, rapaziada. Estamos de volta aqui com o nosso Taverna Review, primeira edição. Aliás, já tive outra, né? Na verdade. Mas vamos lá, e agora eu vou trazer um cara especialíssimo para falar do terceiro episódio. Talvez vamos falar do quarto, do quinto, até terminar, né? Vamos ver se ele fica fixo aqui para a gente poder fazer o review. Salve, meu querido Anderson! Salve, galera! E aí, galera! Boa tarde, né? É muito prazer estar aqui, né? Na Taverna do Sovica, junto com vocês, né? Vocês me conhecem pela Camber Rider Brasil, né? Mas hoje eu estou aqui como o X-Rider, né? O mutante motoqueiro mascarado. Galera, hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio da nova série, né, cara? Da Disney Plus, né? Que é o X-Men 97, né? Que é a continuação direta lá da série clássica, que foi sucesso, né? Dos anos 90, né? E a série... Vamos falar do terceiro episódio, né? Manda a sua Vica! Exatamente! Vamos falar sobre isso e mais um pouco. E nós terminamos o primeiro e segundo episódio, né? Com uma coisa muito confusa. De repente me aparece uma bendita de uma New Grey, né? E a gente fica com a fuga atrás da orelha. Caramba! Quem é aquela de Grey que apareceu no segundo para o terceiro episódio? E aí... Pô, caramba, velho! Aí veio um personagem na mente, né? Quem? O nosso querido sinistro. Né? Querido. Ninguém gosta do sinistro. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Anderson, no momento que você viu a Jim Grey aparecendo toda cansada e viu outra Jim Grey com o filho Nathan no colo, o que você pensou? Cara, assim, como eu já tinha lido uma caçinha em algum vídeo, eu costumava colecionar quadrinhos, né? Lá nos anos 90, né? Era bem o costume. Quadrinhos existia bem mais do que o mangá. Hoje é o contrário, né? Hoje a gente vai nas bancas, a gente vê mais mangá e quadrinhos se muda mesmo, mas também. E... Eu lembro de um arco, né? Que era conhecido como Arco do Inferno, né? E... É... E existem duas Jim Greys, né? E quando eu vi aquela cena do final do episódio 2, que a gente vê uma Jim Grey debilitada, caindo nos braços do Morpho, né? Pedindo a ajuda dos X-Men, aí eu logo deduzi. Caramba! A que estava lá era o clono. E a gente hoje, no episódio de hoje, a gente foi destrinchado, né? Para bastante esse mistério, né? Que estava no ar, tá então? E o Hank McCoy, né? Que é o fera, ele fez exames, né? Na Jim que chegou lá debilitada e automaticamente ele acabou descobrindo que aquela Jim que estava lá na maca, A idade física dela, né? Segundo os exames, era a mais velha do que a que estava lá junto com o Scott, né? A que teve filho com ele, a que estava convivendo com eles lá há um bom tempo, né? E... Aí vocês me perguntam, caramba, ninguém percebeu? Não, porque ela era uma cópia perfeita, né? E até então o Charles Xavier está dado por um outro. Talvez a única pessoa que conseguisse descobrir esse mistério seria o Charles, né? Por ele ter uma grande capacidade mental, ele conseguiria entrar no fundamento dela lá e pescar alguma coisa. Mas o mais bacana, Sovika, não sei se você percebeu, foi a interação do Scott, né? Do Ciclop, que automaticamente quando ele vê a Jim, ele já começa a suspeitar a crassão ser muito pesada. A gente sente o drama ali, a gente sente o drama da Jim reprimida, né? Ela até então ainda não sabia quem era, quem era que estava falando a verdade, né? Ele lembrou bastante daqueles reis de novela mexicano. E o Scott, cara, ele tem uma ligação... O Scott, sim. Ele tem uma ligação muito... Perfeita, pode, gente, né? Sacou na hora. Sim, sim. Aí o Scott, ele ficou meio assim, né, mano? Com o bebê Nathan no colo, olhava pras duas Jims e falava... Exatamente, olhava pra outra Jim e falava assim, olha... Tipo, eu vou acreditar na ciência, né? Ficou bem claro, bem específico ali que ele ia acreditar na ciência do nosso querido Rick McCoy, né? O fera. E aí ele pegou, pegou, tal, olhou, 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 ela pegou e ainda ficou pé da vida e crawl no... No recipiente, né? Que estava com o DNA, né? Que tinha tirado dela, né? E enfim, tudo isso aí jogou pra ter que ir se livrando de qualquer suspeita. Mas, poxa, aí você vê a diferença. A sacada foi muito boa do desenhista dessa série, porque ele conseguiu colocar a diferença na cor da teça, da pele. Ou seja, se você reparou nisso, Anderson, você pode ver que... Quando uma pegou na mão da outra, a outra era bem morena, né? E aí essa Jim, né? Todo mundo fica meio assim e tal. E ela vai pro quarto, né? Até aquela parte que ela vai pro quarto, o Scott fica em outro lugar. E ela fica, tipo, matutando, né? O que fica acontecendo, ela não tá entendendo pra ela, na cabeça dela, na mente dela. Ela é a Jim real, né? E aí começam a acontecer certas coisas. Vamos lá, Anderson, manda ver. Cara, é interessante que nesse momento, né? Que ela pega o bebê e ela vai pro quarto, né? E ela começa a questionar quem ela é realmente, né? Aí ela vai escutar, ao fundo, uma voz tridente, né? Bem grossa, né? Assim, é o seguinte, falando com ela, né? Ele até se coloca como uma figura do pai, né? Porque ele criou ela, né? Ele foi lá e pegou a Jim, em algum determinado momento, na série anterior. E conseguiu fazer a troca das duas, né? E foi, cara, um plano perfeito. Porque... É... Nem ela sabia que era um plano. Era um plano perfeito. E ali, quando ela descobre que ela é um plano, aquilo causa... Um impacto tão grande na mulher, que a mulher, ela fica... É... Fora de si. Você vê que ela começa a mexer com a... Com a realidade, né? E todos os ali que estão ao redor, começam a ser rotaliados, né? Por exemplo, a cena do Gambit lá, vendo a... A... A vampira, o Mike Matic, foi pesada. Porque era o que estava incomodando ele... No segundo episódio, né? Que ele viu... Pô, será que eu estou sendo torneado? Eu estou de torneado. Aí aquilo ali, ele que estava na psique dele, foi... Transfigurado naquela... Naquela... Naquele... Pesadelo que ele viu, né? O que ele seCollar, né? O Roberto Costa, né? Que é o... Sol... É... Olá... É, Roberto Costa, né? Aí ele... Ele é Costa, igual a mim, né? Meu Deus, você vai da Costa. Aí, ele... Ele percebe. Você vê que ele diz... Tu tá vendo realmente isso? Ele percebeu que alguma coisa ele tava de errado. E ali, aquela imagem que tava na televisão começa a se distorcer e virar um monstro que pula pra cima deles, né? Já em outro cômodo a gente vê o... O Ciclope, né? Ele chega pra... Atrás do... Da... 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 Do Homem e do Bebê e não tem mais ninguém lá no quarto, né? Até porque... A Ciclope, né? Até então ela só vai se revelar outro nome no finalzinho. Esse aí foi muito bacana. Sacada bacana. É... E paralelo a isso, né? A gente vê que a Jean, né? Ela... Ela se levanta, né? Levita... Começa a absorver todos aqueles poderes lá... É... Do mundo inferior, né? Engraçado que ela perde... Ela assumiu uma autoridade, né? Ela lembra bastante, cara. É... A Wanda... Quando ela surta também. Quando ela começa a ler o Dark Road, né? Que... E... Não sei se você percebeu, cara. Que ela fica envolta em chamas. Ficou muito bacana. Uma parada bem... Macabra. Ficou muito, muito massa, né, cara. Aí, pronto. Aí, paralelo a isso, Wolverine também tem sua batalha, né? E o... O chão começa a se abrir, cara. Que... Esse é um arco dos quadrinhos. Você conhece ele como um arco de fé. Ele é bem extenso, né? É... Eles mencionam o inferno de Dante. Exatamente. O Hank, quando tá caindo, ele... Ele fala... Cara, isso aqui é o seu filme de ferro de Dante lá e tal. Pegando aquela referência de ferro de Dante, ele é dividido em camadas, né? E eles, como se estivessem na primeira camada do inferno lá. E... Eles... Eles... E tem aquela cena. Perfeita, cara. Eles estão lutando lá. Aí, o bicho que olha pra o Ciclope e diz, atira essa rajada de energia óptica que vem as costas. Aí, o Ciclope vai... Ele começa a absorver aquela energia. Cara, ali me lembrou bastante. Bebeu da fonte. Bebeu da fonte de Dragon Ball Z, cara. Foi umas rajadas que ele soltou com a mão lá. E depois ficou naquela pegada de... Aquela brotheragem de amizade sem perder a fonte. Os dois olhando pro outro. Não há de jeito. É. Obrigado, né? Porque é muito bacana. Obrigado, né? Obrigado, obrigado, né? Aí, tipo... Uma retribuição mútua, né, cara? E o interessante é que nessa pegada aí, a gente vê que há de verdadeira. Tem uma coisa que antecede isso aí, Anderson, que é o fato do Scott, além de ter entrado no quarto, ele questiona de novo e aí a Jean, essa aí do sinistro, ela pega e fica super despecada com a desconfiança do Scott, né? Que ele tá sentindo que aquela não é a Jean dele, né? É e não é, né? Porque já pegou, né? Enfim... Tem um filho com ela? Enfim... Ó, é tudo isso. E aí? O que que ela faz? Ela manda ele sair do quarto e aí ela tem aquela transformação toda, depois que ela fala com o sinistro lá, ela começa a destruir todos os quadros, né? Ela começa pelos quadros e aí depois ela faz aquela coisa da transmutação e tal e pega o filho dela. Primeira, cara. E nessa parte aí, né, que acontece toda essa parada, vamos lá para a parte do Anderson, que o Anderson mencionou, do inferno de Dante dos X-Men. O nosso querido... A nossa querida Jean Grey, a real, ela tá numa DR ali, trocando uma ideia com o nosso querido Wolverine. Cara, e aí, nessa da conversa com o Wolverine, ele vai... Ele dá uma de meio de Charles Xavier, né? Vou colocar assim, as avessas, né? E aí ele vai e consegue meio que dar um start na mente da Jean. E ela... Opa, peraí. Eu sou a Jean Grey, mas eu não tô conseguindo entrar de tudo com que eu sou a Jean Grey. Mas peraí. Ela sente o Scott em perigo. Ela sente o Scott em perigo. Certo? E aí ela vai intervir, né, contra essa outra Jean Grey. Foi muito interessante ver essa luta, porque, tipo, como nós sabemos, a Jean Grey, ela é uma mutante... É... Eu não consigo lembrar os níveis, mas enfim, de um nível super... O nome do nível? Fala aí. Ela é quase nível ômega, se eu não me engano. É nível ômega, né? É quase nível ômega. Ele é elevado, né? Enfim... Aí ela... É... Ela consegue falar lá que eu sou... É tipo, consegue fazer umas paradas muito loucas, né? Ela se transmuta com a mente dela para o local onde está a outra Jean. E ela consegue desvencilhar todo mundo. Todo mundo fica livre daquilo que aconteceu, né? E aí, mano, quem chega logo depois... Ela não sai do mundo. Não sai do mundo. E aí, não sai do mundo. É o que vai fazer agora. Agora eu tô chegando hoje. Não sai do mundo. É do mundo. Não sai do menos. Não sai do mundo. O mundo tá calou. Não sai do mundo. grande assim cara, que todos começam a ficar estarrecidos, olhando pra cima daquela luz. E antes dela, exatamente, é bem aquele negócio bem angelical com as mãos abertas assim. Eu falo que ela vem como messias porque antes dela ter o seu confronto, entre aspas, com o sinistro né, ela consegue converter a luta de malignia. Como? As memórias das duas vão começar a entrar em conflitos. Você vai ver cenas bem psicodélicas que lembram bastante Doutor Estranho. Uma cabeça gigante engolindo a outra, elas entrando dentro de um feto. Vai ver cenas da infância da Jean, o Xavier chegando até ela, os pais dizem Ah, ela está com problema, não sei o que. Ele disse, não, você não está com problema. Ele foi fundamental, eu também converso assim e ela já abre um sorrisinho ali, gente não pode confiar no professor. Aí depois vem aquela cena triste né, que as duas vão começar a dividir essa dor né, que elas vão lembrar da morte daquela amiga de infância né, que ela corre e o carro vai atropela e ali é o momento que a outra Jean maligna né, vai dar uma baixada mais na guarda. Ela vai e fala. Essa aqui é a nossa dor compartilhada, não sei o que, aquele negócio todo lá e ela consegue trazer ela de volta e isso é bacana. Que a gente vê que a outra Jean, ela no momento de loucura lá, ela causou aquele caos todinho né. Mas a Jean verdadeira em nenhum momento ela foi lá e queria acabar com ela, não. Ela quis, apasicou a situação e ela quis transformar ela né, uma pessoa íntegra né. Que até a gente vai ver lá no final do episódio, ela vai caminhar um pouco e a Jean fica no seu tempo e ela quer ter uma vida dela mesmo. E a gente vai chegar lá também né. A gente vai ser levado após esse resgate todo né. É muito complexo né, esse episódio de cara, foi muito complexo. Teve muito simbolismo, muito significado, foi muito bacana. A gente vai ver ela é... Pra mim é... Manda aí. O episódio Anderson, ele conseguiu ser melhor do que os dois primeiros episódios. Eu achei... Ou seja, isso que é... Isso mostra... Isso mostra que a... 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 A Marvel... Né... Animation, tá dentro da Disney, tá com um jeito diferente. Tá com um pensamento diferente. Tá conseguindo fazer algo melhor. Tanto que eu vou colocar aqui, tá. Mostrar pra vocês. Qual o nível de aprovação. Sim cara. N... Esse é o nível de aprovação. 100% no Rotten Tomatoes. 100% 100% Desde... O... O último... Né. O Endgame. O Vingadores. E... O Pantera Negra. Né. Cara. Não tinha... Nada que esperasse. Né. Dentro da questão da Marvel. Agora... Uma animação... Que todo mundo esperava desde noventa e três. Né. Noventa... É... Noventa e três ali. Enfim. Ah... Não acontecia. De repente... Pá... Vai... Ah... Essa parada toda. Né. Esse episódio incrível. Melhorado dos dois primeiros. E aí... Ou seja... A gente fica com gosto de... Só quero mais Anderson. Você teve essa mesma sensação? Exatamente. A gente fica com aquele... Aquela sensação de que quer que a semana acabe logo. Pra chegar a próxima semana. Pra que a gente possa ver a continuação. Né. E a... Disney Plus. Ela acertou. Né. Em soltar um episódio semanal. Porque a série. Ela vai ficar no hype. Por um bom tempo. Até ela... Encerrar. Né. Diferente do... Padrão Netflix. É... Prime Vídeo. Que lança aquele... Aquela temporada toda. Aí tem gente que vai lá. Maratona tudo. Aí tem gente que vai começar. Você tenta fugir dos spoilers. Mas não consegue. Né. Sem querer. Assim. A cada vez tá trabalhando com a experiência. Isso aí num episódio de semana é bacana. Você vai manter a série. Sempre no hype. Até que ela... É bacana. É bacana. É... É digníssimo. Ai. 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 Neste caso cara. Eu fico... Assim. Pro próximo episódio a gente não sabe o que vai acontecer. Depois eu vou colocar até o nome do próximo episódio aqui. É... Eu não puxei essa informação. É... Mas... Enfim. A gente já falou em outras lives. Enfim. Mas toda essa... Toda quarta-feira. Né. Que sai o episódio. Sempre sai às quatro da manhã. Na Star Plus. Tá. Star Plus aí. Quatro horas da manhã. Sempre quatro horas da manhã. Né. É o... Quando o episódio sai. Eu vou assistir o episódio. Sempre vou trazer... Alguém. Pra fazer review. Se o Anderson falar assim. Olha. Eu fico com você até o final. Então eu trago o Anderson toda quarta-feira. Pra fazer esse review conosco. Né. Pra falar desse episódio. É... Esses episódios magníficos. Né. Da... Dessa temporada de X-Pan 97. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Teve essa batalha. Né. Dentro do... Do... Da casa do... Do... Do sinistro. Onde o Scott. Né. Ele arrebentou literalmente. Né. Com o sinistro. Né. Porém. O bebê do Cicope lá. O Nathan. Da outra DIN. É... Ele foi infectado. Né. Ele foi infectado. Com o vírus. Com o vírus. Com o vírus. Né. A gente dá um piso aí. É... Anderson. Manda aí. Manda esse... É... Explica esse pote aí. Com o que foi. Assim né. O plano do sinistro. Desde o começo. Era criar um mutante. Com uma alinhagem perfeita. Né. O verdadeiro que ele criou a... A DIN. A Cone. Pra colocar ela lá. Com o spot. Porque o... O que ele queria. Era o fluido desse relacionamento. Que era o Nathan. Que era... O bebê. Né. Esse bebê. Ele... Ele ia ter uma genética perfeita. Né. Aí ele deixou o bebê lá. Você vai ver. Logo no começo. Que ele pega a... Que a... A outra DIN lá. Vira a cabeça lá. A primeira vez que ele vai lá. É pegar o bebê. Ele vai colocar ele com um sinistro lá. E vai deixar ele em estado de... Invernação lá. Dentro de um líquido verde lá. Aí. Consequentemente. O bebê. Ele tá absorvendo. Né. Esse vírus. Né. Que é um vírus. Muito. É. Complicado. Complicado. Que o próprio. Indy McCoy. Né. Que é. Um dos. Personagens. Mais inteligentes. Da Marvel. Né. Ele vai dizer. Que ele. No momento. Ele não consegue. Tratar ele. Ele. Que levaria um pouco de tempo. Né. Para que ele pudesse discutir. Uma altura. Né. Para ele. Né. É. Aí o que que ele sugere. Porque anteriormente. Ele estava prometendo. Para. O Bishop. Né. Consertar o braculeto temporal. Dele. Mas ele disse. Que consertaria. Quando resolvesse. O problema. Aí. Foi dada. A alternativa. De que. O Bishop. Poderia. Viajar no futuro. Né. Como a tecnologia. De lá. É mais avançada. Consequentemente. Eles conseguiriam. Uma altura. Bem mais rápido. E a criança. Ela não podia esperar. Que mais. Ele. Ele não iria resistir. Aí. Tem toda aquela. Carga dramática. Né. De um esporte. É. Não iria resistir dele. Não queria que acontecesse mesmo. Que o pai dele. Abandonar o filho. Aquela vida toda. E já. A Jean. Né. A Jean Coney. Né. Vou chamar de Madeline. Né. Que a gente já vai. Chamar pelo nome. Que ela vai. Ela vai dizer. Que é a única maneira. Lá. E tal. E. Que ela vai estar sozinho. Né. Aquele negócio todo. Aí. Conserta o bracelete dele. Lá. E a gente tem uma cena. Bonita. Bacana. Que é a Madeline. Lá. Na beira do. Do lado. Lá. Conversando telepaticamente. Com o filho dela. Dando explosão. Dando explosão. Olha. Você não vai estar sozinho. Aquele negócio todo. Eu não vou estar com vocês. O Scott simplesmente. Ele vira Scott e sai. O Scott ficou muito amargurado. E isso. Pode dar um gancho. Sovika. Para. Outro arco aí. Que o Scott vira a cabeça. Do quadrinho. Ele fica meio que. Como que. Herói né. Ele fica meio que. Agindo. No impulso. Né. E consequentemente. Também. A gente vai ter o arco. Que o Gambit. Também. Vai abandonar os X-Men. E conseguir a linha dos quadrinhos. É claro. Que ele vai abandonar os X-Men. Vai voltar lá para. É. Vai voltar para o pântano. Lá. Vai voltar a ser ladrão. E com isso. A gente vê. Que os X-Men. Tem uma bala. Né. A equipe. Ela vai ficar meio que abalada. Aí a gente tem. Né. A cena do. Do Vision. Né. Abrindo um portal dimensional lá. Que é muito bacana. Da maneira. Que eles fizeram o portal. De forma. Um pirâmide. Né. E ele pega no bebê. E indo para o futuro. Né. Encontrar com esse cinto. Que ele conhece. E tem uma tecnologia. Muito. Avançada. Os caras viajam no tempo. Né. Para curar um vírus. Para eles. Brincadeira de criança. Só uma. Uma. Uma ascenação. Né. E eles adaptaram. Eles adaptaram meio que dois arcos aí. Nesse episódio. Nesse episódio. Con. Con um pouquinho longa. Com um pouquinho ruchado. Mas ele focado muito bem tricado. Ele teve várias camadas. Deve a ação. Deve dramaticidade. Teve momentos. É engraçado, o Mofo até então, ele vira aquela piadinha lá, se formou na mutante do Mordo lá, de seis braços, foi bem dividido em camadas, mas também foi um ótimo episódio para apresentar o seu visto, que até então ele foi só encontrado um relancezinho na abertura, você percebeu quando aparece a parte do Mofo, foca no olho dele e a gente vê os três olhos assim, que é os dois olhos e aquela pelinha que ele vira dentro do olhar do Mofo. E para finalizar o episódio, a gente vê o diálogo cuidadinho com a Madeline, ela diz que ela quer ter essa vida, uma vida roubada, uma vida que não é minha, ela quer criar a própria vida dela, ela quer ter vida dela, aí fica a interrogação na cabeça, será que a gente vai ver a Madeline ou vai parar por ali? Porque nos quadrinhos, o arco da Madeline é bem mais pesado, é bem mais pesado mesmo, porque quando ela vira a cabeça, ela faz um pacto com um demônio, que é uma entidade cósmica, ela vira a rainha dos duendes, que foi até citado dentro do episódio, ela foi esse nome, e foi esse nome, pelo fato que ela se auto-intitua, E aí, dentro dos quadrinhos, é até uma parte mais pesada ainda, porque o demônio que ela faz um pacto pede para que ela saque o Dito, Nathan, no Empire State, aí ela só não consegue fazer porque o cicloco vai lá e pede, é bem mais pesado. Mas foi muito bem compactado, sabe, e a redenção dela foi muito bom, porque a gente tem o personagem ali guardado para uma ocasião, digamos assim, A gente só, o momento que a galera está precisando, ela vai lá e aparece, ela tem poder pra caramba. Era muito poderoso mesmo, cara. Eu acho que é incrível, cara, é um personagem que pode ser muito bem aproveitado, com tudo quanto é arco aí, e a gente não sabe, né, como que vai terminar o 97, se após o 97 vai ter continuação, né, mas o que eu acho interessante também, vamos colocar assim, tem uma... 28, 2000, até 2000 aí, será que vai? Vamos ver, né, mano, vamos ter uma data. E na semana que, digamos assim, entre aspas, pós-créditos, aparece a nossa querida Tempestade, e ela encontra quem? O grande Ford. É, cara, o Ford está de volta, e ainda tem braço, né. Grande Ford ali, mano, vai ser muito bom ver ele tentando recuperar os poderes, né, da Tempestade, da Ororo, né. Isso mesmo. Tanto que, tipo, está falando lá, no momento que ela aparece, No momento que ela aparece, ela até está passando um negócio no jornal lá, falando sobre o clima, né. Ela fica meio sem jeito, mano, ela fica muito estupeada de ver aquele negócio ali. Vai, Anderson, vai falar. Quando ela voltar, cara, ela vai voltar duas vezes mais forte, né, porque ela vai voltar como uma deusa de nível acima do ômega, né, porque a Tempestade é muito forte, né, porque eu espero que, sei lá, imagino só se eles adaptarem ela casando com a terra negra, e ela seria muito difícil, não sei lá, né. A gente já teve tanto crossover com o Super Heroso do X-Men anterior, né, como Homem-Aranha, outros, imagina só. Vamos tirar. Vamos acreditar o que vai acontecer, né. Claro que tudo vai acontecer, né. E eu espero, cara, que a Marvel veja esses acertos que está tendo nessa animação e que isso sirva de espelho para o que eles estão criando, está vendo por aí, o X-Men, o Live X. Que eles consigam nada do que a Fox fez, deixe lá do limbo do esquecimento e comece a focar no que o público gosta. Se está aprovando... Agora, olha... Agora, olha que interessante. Nós temos esse produto saindo antes de Deadpool e Wolverine. E aí a gente vai... Será que vai ter uma sacada muito boa aqui, tipo assim? É... Já falaram que não vai ter ligação nenhuma com a MCU, beleza. Porém, a gente está vendo que vai beber um pouco da fonte dos X-Men 97, né, com essa roupagem aí do Wolverine dentro do cinema. É inegável não ter como comparar. Então eu acho que vai beber um pouco. Eles só estão segurando isso aí para não inspirar a expectativa do público. Fox, o segundo. Opa! Na verdade, eu acho que tudo isso é o que? Nada mais que um bom de... pênis que eu estou fazendo, sabe? Pra tudo que eu estou fazendo, sabe? Não é essa. E na boa cara, a boa sacada de pegar essa, tá ótimo, e a sacada pegando, porque eles pegaram o que? A série animada que mais tem característica do Esquadrão, que é essa série aqui, ela foi escolhida, eu poderia ter pego o Esquadrão, eu poderia ter pego o Esquadrão, eu poderia ter pego o Esquadrão, então cara, se eles acertaram, é só manter agora o padrão de qualidade aí, vai dar bom. Para a gente finalizar agora, agora a gente vai se despedir da galera, Anderson, como que a galera te acha nas redes sociais? Arroba Cummings Rider Brasil, né, passa lá, a gente tá falando o tempo inteiro sobre esses motoqueiros, esses garçomus, mascarados, enviando os motos, passa lá, é isso aí, vai lá, arroba Anderson, underline, K, R, B, 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 R, é isso aí, acho que é lá que eu só posto a minha vida pessoal. Lembrando que na próxima semana, vamos ver se o Anderson vem pra cá de novo, você topa vir semana que vem de novo falar? Ou até o final da série, você topa vir ali fazer os envios? Eu só não confirmo, mas próxima semana dá certo, pra mim, só não confirmo de ficar até o final, né, porque às vezes tem um probleminha, né, depois de eu passar a série, próxima semana eu tô com o banco de horas, aí eu guardo de novo pra cá, eu guardo pra quarta, aí dá certo pra próxima semana, beleza? Tamo junto, e vocês? Ah, fiquem espertos, lembrando que o X-Men, lembrando que semana que vem, X-Men 97, sai na Star, certo? Ou na Disney, não, Star não, Disney Plus, né, só tô ouvindo, na Disney Plus, às quartas-feiras, às quatro da manhã, você pode assistir durante o restante do dia. E no final de todo esse ciclo, eu vou chamar todos os amigos para fazer o Taverna Debate, e sim, o Taverna Debate de X-Men 97. A única diferença é que agora a gente tem um quadro pra fazer reviews, eu convido os meus amigos pra fazer os reviews das coisas. É, mano, espero que vocês tenham gostado. Voltamos amanhã, ou amanhã, semana que vem, quarta-feira, pra falar de novo de X-Men 97. É por isso que eu digo... Seja no Laika Pro, venha beber natamente de Sovica, siga as nossas redes sociais, arroba Taverna de Sovica, arroba Taverna de Sovica, no Instagram, só vem, rapaziada, porque aqui a loucura acontece. Falou, rapaziada, até mais! Valeu! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!